Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR. O Banco Central registrou lucro no primeiro semestre de 2017. O repórter Ney Pereira tem as informações. Olá, Ney. Olá, Lilian. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Lilian, a estabilidade do dólar foi a responsável para que o Banco Central registrasse um lucro de mais de 11 bilhões de reais no primeiro semestre. O balanço já foi aprovado pelo Comitê, pelo Conselho Monetário Nacional. Como o Banco Central possui recursos em caixa para pagar suas dívidas, a valorização do dólar acaba diminuindo essa dívida quando convertida em real. Esse recurso de mais de 11 bilhões de reais vão ser repassados para o Tesouro Nacional. Conforme a lei de responsabilidade fiscal, esse repasse tem que ser feito em um prazo de até 10 dias úteis. Os valores podem ser usados para abater a dívida pública. Eu volto com você, Lilian. Olá. E ainda sobre economia, ministros e presidente Michel Temer se reuniram nesta segunda-feira para discutir as medidas já adotadas pelo governo dentro do cronograma de reequilíbrio das contas públicas. A repórter Gabriela Noronha acompanhou. O presidente Michel Temer se encontrou com ministros e também representantes de empresas públicas. E um dos temas do encontro foi o progresso econômico. Após a reunião, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, falou da expectativa de que a nova meta fiscal proposta para os próximos anos, que aumenta o saldo negativo nas contas governamentais, seja aprovada rapidamente pelo Congresso. A nova meta fiscal, ela está sendo, obviamente, discutida no Congresso. Nós esperamos, mas isso é uma expectativa, que seja aprovada o mais rápido possível. Vamos supor que não seja aprovada a revisão da meta, por exemplo, para 2017 e 2018. Nós vamos ter que trabalhar com restrições muito severas de despesa. E talvez outras medidas da área da receita também. O que nós anunciamos é, primeiro, um orçamento nos termos legais, um orçamento fatível, realista e que será cumprido. E propusemos uma nova meta que permitirá, certamente, um melhor funcionamento do governo, da máquina pública, a continuação dos investimentos e etc. E evitando-se aumento de tributos, evidentemente. Para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, as medidas para equilibrar as contas do governo vêm dando resultado e aumentam a confiança do mercado. Nós estamos vendo que houve um retorno de confiança da economia em todo o nosso processo de governo. Bolsa de Valores, neste momento, nós passamos de 71 mil pontos e viés é de alta. Não há registro desse número desde 2011. Meirelles afirmou ainda que o governo vai enviar o orçamento da União para o ano que vem, até o fim deste mês. O ministro prevê uma alta no Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e riquezas produzidas pelo país em 2018. É um quadro positivo resultado. Primeiro, da austeridade fiscal, da confiança que a economia passou a ter com todos os projetos aprovados, teto, desgastos, etc., como mencionado pelo ministro Padilha, e toda a série de reformas em andamento, que fez com que o controle fiscal também muito rígido de despesas correntes, discricionárias, isso gerou uma maior confiança na economia e isso já foi um fator da maior importância. A economia já está crescendo em base sólida e, portanto, a nossa expectativa é entrarmos no próximo ano com um crescimento, um ritmo de crescimento já acima de 2,5%, possivelmente ao redor de 3%. E agora vamos para a agenda do presidente Michel Temer, que embarcou na manhã de hoje para a China, onde participa de uma série de compromissos em busca de novas parcerias e investimentos para o Brasil. Antes de embarcar, Temer deixou gravada uma mensagem sobre a intenção do governo de promover o país no exterior para fortalecer a economia. Levo comigo um Brasil de oportunidades, um Brasil de possibilidades. É impossível pensar o mundo de amanhã sem ver o Brasil e a China trabalhando como parceiros. No mundo onde as parcerias irão se multiplicar, Brasil e China seguramente estarão tão próximos quanto os nossos projetos comuns permitam. Estou indo visitar a segunda maior economia do mundo. E qual é o nosso objetivo? Primeiro, queremos tornar mais sólida a relação comercial já existente. Temos uma relação comercial com os chineses e isso precisa ser mantido. Em segundo lugar, viajo para ampliar nossas relações. A China poderá ser uma das grandes investidoras nos nossos projetos de concessões que anunciei na semana passada. Eles poderão fazer a diferença em investimentos nas áreas de energia, portos, aeroportos, na área do agronegócio e nas finanças. Além de exportar mais, podemos trazer mais capital chinês. E com isso, acelerar a criação de empregos e melhorar a renda do trabalhador brasileiro. E quem está na China para acompanhar o presidente Michel Temer é o nosso repórter João Pedro Neto. O presidente Michel Temer vem à China para uma viagem de quase uma semana ao país. A primeira parada é aqui em Pequim, onde faz uma visita de Estado e se reúne com as principais autoridades chinesas. Entre elas, o presidente e o primeiro-ministro. Também devem ser assinados acordos de cooperação entre as duas nações em áreas como infraestrutura, tecnologia e cultura. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. E o presidente quer fortalecer essa relação econômica. E deve defender a diversificação da pauta de exportações. Além de buscar atrair novos investimentos. Nesse sentido, Michel Temer deve visitar a sede de multinacionais chinesas que atuam no Brasil e participar de um seminário sobre oportunidades de investimentos para empresários chineses e brasileiros organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Depois da agenda, aqui na capital chinesa, o presidente Temer segue para a cidade portuária de Xiamen, no sudoeste da China, onde participa da reunião de cúpula dos BRICS. O grupo das cinco principais economias em desenvolvimento do mundo. De Pequim, na China, João Pedro Neto, para a TV NBR. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.